O que é que você tá me olhando? Você tá bonito com uma porra, meu velho! Sério mesmo, se eu fosse você, eu me vestia sempre assim! Nada, é um calor da porra nessa cidade, se eu sair assim eu vou derreter! Tchau! 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 Meu velho! Isso que a gente tá fazendo é doideira, rapaz! Tá viajando, né, gordo? Quer que tome você, rapaz? Tô te reconhecendo, amigo! Vamos pensar no melhor, pô! A gente pega essa grana e não faz mais isso! Aqui, ó! Também bota pra subir, ó! Pesca doce! Nosso carro, pô! Nosso sonho, tá esquecendo, mano? Ninguém pode nos impedir agora, pô! Ninguém! A gente parece que tá tudo doido do lado, né, cara? Para, bicho! Meio palestino é que tomei uma merda! Gana, caralho! Eu matei, foi todo mundo lá dentro! Cê tá maluco, pô? Cadê a grana? Confia em mim, velho! Tô com um bom canal! Conheci um gringo lá de Amsterdã, ó! Tá ligado, Amsterdã? Nosso carro! Vindo! Cês não podem fazer isso com a gente! Vindo! 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 Armadura da porra, velho! Vai com essa porra aí, rapaz. Oxi, tá me estranhando, gordo. Rapaz, relaxe.